Olá, pessoal, bem-vindos ao canal Bitante Santana. Hoje eu venho com o projeto dos recebidos da Pempal Valéria. Bom, eu recebi na cartinha dela alguns cortes, recortes e alguns cartões também, e alguns retalhos, no caso aqui não é nenhum retalho, né, uma parte de uma folha. Eu recebi cinco dessas folhinhas de cores diferentes, são metalizadas, né, que tem esse brilho maravilhoso de glitterzinho. Esse metalizado aqui é um metalizado bem diferente dos metalizados que eu costumo ver, assim, ele não tem esse monte de brilhozinho de glitter, é bem diferente. Bom, ela enviou esse cartão aqui, que ela disse que é daquelas folhas pra fazer desenho artístico, ela é bem grossinha. Então, eu peguei mais uma minha aqui de 180 pra fazer o fundo. Esse projeto é um projeto dois em um, ele tanto vai servir pra ser um flipbook, como também um mini álbum. Aí, é do gosto de cada um. No caso aqui, eu vou fazer para flipbook, mas eu vou guardar para meu uso mesmo. Eu também posso estar utilizando como mini álbum, tá? Então, das folhas que ela me enviou, eu já vinquei ao meio e fiz bolsinhos, tá? Ele pode tanto ficar assim, quanto ficar assim de lateralzinha, tá? Meu dedo sujo aqui, é... Então, aqui tem quatro já feitos, e eu deixei um pra gente fazer aqui juntinhas. Então, vai ser um flipbook. Ah, e também esse cartão aqui, que eu achei lindo, maravilhoso. Ela tinha enviado com esse bolsinho bem aqui no cantinho. Quando eu fui tirar, a cola da dupla face rasgou um pouquinho. Então, eu coloquei esse papelzinho aqui que eu tinha, e coloquei mais um bolsinho, um cardstock preto que eu tinha. Furei aqui com a cantoneira, com essa cantoneira aqui. E colei o restante do bolsinho que ela tinha feito aqui, ó. Então, ficou um bolsinho aqui, nesse pedacinho aqui. Deixa eu ver se eu tenho um papelzinho aqui pra mostrar. Esse é grande. Mas aqui vai ter um bolsinho, e aqui, ó, tem o outro bolsinho também. Então, ficou dois bolsinhos. Que aqui eu posso tá colocando uma fotografia ou não, né? E aqui eu guardar algumas coisinhas. Isso se for pra um mini álbum. Então, vamos lá, parou. Aí, ela me mandou também os cortes, né? Tem tags, tem animaizinhos aqui. Aí, eu vou ver o que vai ser usado aqui nesse projetinho. Então, eu vou pegar uma das que eu já... Pra ter uma base. Aí, também eu arredondei, tá, gente? Então, a gente vai precisar de régua. Deixa eu centralizar aqui primeiro. Vamos precisar de régua e de um boleadorzinho, tampa de caneta, ou caneta vazia, sem carga. Aí, vai do a critério de cada um. Vou colocar aqui, só pra ter uma ideia de onde que vai ficar mais ou menos o nosso vinco. Vai ser mais ou menos bem meio, né? Deixa eu fazer o contrário aqui. Aí, eu puxo um pouquinho. Só pra ter... Uma ideia pra não ficar muito desproporcional, né? Senão, fica desproporcional e não fica legal. Hum, hum, hum. Acho que aqui tá bom. O que eu preciso ver aqui, ó, pra não sair muito do... Eles tem que tá mais ou menos na... Vem aqui e vinco. Deixa eu ver. É. Aí, agora eu... Parto aqui. Posso tá usando cola e posso estar usando a dupla face, tá? Vou usar a dupla face. Aí, tem outro bolsinho aqui também. Porque aí, fica mais fácil aqui de... Trabalhar com cola, assim, é meio complicado, né? Então, vou passar um pouquinho aqui do... Onde eu fiz o vinco, pra pegar o meiozinho. Venho com a tesoura, também vamos utilizar a tesoura. E corto. Eu venho aqui do outro ladinho, também. Passo um pouquinho do vinco, aqui. E corto. Opa. Não, Betânia. Agora, ficou pra fora. Quando acontece, empurra a colinha aqui do... Da dupla face pra dentro. Empurra bem aqui. Senão, depois dá ruim, né? É, meu pai, pera lá. Ai, 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 ai. Nossa, não aqui ficou meia... Ops. Cadê o meu... Isso. Agora sim. Prontinho. Aí, a gente já tem as páginas do mini álbum ou do flipbook prontinhas. Agora, gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essas páginas, são cinco páginas. Eu vou ver, ó. Todos os bolsinhos estão em pé. Vou deixar um na vertical. Um na horizontal. Vertical. E assim, a gente vai dando uma... Vou colocar esse escuro aqui na frente, né? Porque tem esse cinza e tem o preto. Pera lá. Vermelho aqui, né? Pra dar um tcham. Um pé... Leitando. Agora, feito isso daqui, ó. A gente vem com a nossa capinha. Que vai ser a capa, tá? Esse cartão que ela fez aqui não é aberto, é apenas um cartão. Eu vou fazer como sendo a capa. E esse outro que eu peguei meu, eu vou colocar como fundo, né? Contra a capa, tá? Antes de fazer os furos, eu vou decorar. Então, aqui ela mandou algumas... Tem umas tagzinhas, tem uns jarrinhos que ela enviou. As tagzinhas eu posso deixar solta nos bolsinhos pra ser usada na hora que eu for... É, enfeitar, né? No caso, aqui eu vou tirar aqui. E cai um ossinho ali. Aqui nós temos o pastor alemão. O pastor alemão lindo. Eu poderia estar colando aqui assim, olha. Olha que lindo que fica com o preto e vermelho, é demais, né? Deixa eu colocar esses aqui, deixa eu colocar esse ossinho pra cá. Aí, eu não vou colar aqui a parte de cima da orelha. Aí, a gente vai utilizar a cola. Vou passar, então, a cola aqui. Ui, é muita cola. Vamos lá, né? Utilizar... Não importa que cole, né? Mas não com excesso de cola, gente. Excesso de cola não é legal. Pronto. Aí, a gente vem aqui, ó. Depois eu dou uma limpadinha aqui onde ficou... Esse monte de cola pro lado de fora. Monte não, até que foi pouco. Na hora que a gente bate o dedo assim, sai. Olha que lindo. Né? Perfeito. Vamos ao próximo. Deixa eu ver se tem mais algo que eu poderia estar colocando aqui. Ali é flamingo. Aqui eu vou deixar só o... Eu poderia estar colocando alguma plaquinha, alguma coisa, mas aqui só tem as tagzinhas. Tagzinhas, eu... Tem passarinho também. As tagzinhas, eu gosto de deixar elas soltas. Aí, ó. Verde, vermelho. Tem o vermelhinho ali. Se tivesse uma pretinha, eu já colocaria aqui também. Bom, vamos deixar por enquanto assim. Vamos para o próximo. Deixa aqui. O próximo, esse daqui é um cinza bem escurão. Porque esse aqui é o preto, esse é o cinza. Bem diferente. É que talvez no vídeo não dê pra notar tanto. Esse aqui, gente, o que que eu vou fazer aqui? Deixa eu ver. Olha, tem essa borboleta linda, né? Esse daqui, como eu vou deixar ele assim, ó. Eu vou colocar essa borboleta aqui. E essa borboleta aqui. A borboleta... Eu queria um tubo de cola que fosse mais fininho. Ai, que abertura. Porque essas aberturas dessas colas... Essa é fina ainda, hein? Né? Suja muito. Vamos ao próximo. Uma borboletinha. Quando sai, sai de monte. Quando não sai nada, né? Dá uma espalhadinha bem... Aqui nas pontinhas pra colar. Aqui não pode ficar. Coloca aqui pro lado de fora. Senão que eu vou deixar meio que assim. Vamos ao próximo. Essa é em pé. Essa daqui eu vou deixar assim. Deixando já praticamente na ordem pra não... Vamos lá. Ah, tem os elefantinhos. Pena que eles são viradinhos de... Os dois pra lá, né? Mas praticamente eles somem nesse verde, né? Aqui no preto. Vou deixar eles aqui. Nesse daqui, gente. Acho que eu vou usar esse flamingo aqui. Olha que lindo. Tchê, tchê. Eu não posso colocar muito na pontinha, porque ainda vai ter os furos. Tchê, tchê, tchê. Só na metade aqui. Vai passar. Eu não posso passar muito aqui. Hum, hum. Vai quase até mais ou menos. Não tem problema. Opa. Só o pescocinho vai ficar solto. Não tem problema, não. Né? Porque aqui, senão a gente... Ó, aqui ele vai ficar soltinho. Né? Prontinho. Mais uma prontinha. Tá? Aqui dos elefantinhos. Hum. Tentar tirar aqui da... O olhinho deles. Aí eu fiz caca aqui. Agora eu vim com esse outro aqui. E aí... Uma limpadinha aqui na mão pra não ficar muito... E aí... E vamos a esse aqui. Vamos ver aqui o que que eu vou fazer. Temos o que aqui. Gente, a cola seca. Olha o dedo como fica. Jesus. Hum. Tem passarinho agora. Muito passarinho, gente. Tch, 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 tch. Aqui um passarinho. É, não dá pra deixar ele no verso. O passarinho. Nossa, machuquei o passarinho aqui. Deixa eu ver se tem mais algum da mesma cor. Não tem. Então, vamos de verdinho aqui. Tch, tch, tch. Bom, já colei todos pra adiantar, senão o vídeo fica longo. Agora a gente vai alinhar todos. Aqui tá a contracaba pra já. Ó, os passarinhos ficaram assim. E vamos lá. Aí vamos colocar a capa. Pra isso a gente vai usar a própria daio ou qualquer furador aí de ilhó, gente. Pra introduzir o ilhós, tá? Qualquer furador que vocês tiverem. Eu vou utilizar o maior aqui. Eu vou colocar mais ou menos aqui nesse meio. Vou colocar muito distante, não? Eu não deixei. Vamos, meu filho. Sair, né? Tá difícil. Fazer aqui pertinho. Pronto. Eu vou colocar, gente. Não posso soltar, eu devia ter deixado aberto aqui. Vou colocar um vermelhinho. Cadê meu vinho? Pra pegar melhor, né? Tá, vou colocar o vermelho. Eu vou colocar a fitinha vermelha. E não tiver, pode deixar sem, tá, gente? Eu tô fazendo aqui pro trabalho durar mais. Deixa eu ver agora aqui com a... Meu vira estrelinha. Não tem jeito. Ai, ai. É a polegada do... Do ilhós. Mas no problema. Aqui a gente vai ter que dar uma... Devia ter vincado antes, né? Prontinho. Agora aqui. Vamos colocar a fitinha. Vamos colocar a fitinha pro lado de lá. Aliás, não devia nem ter colocado o ilhós. Porque o ilhós, ele prende tudo, né? A esperteza da... Ah, esqueci desse detalhe. Como pode? Me diz. Tá difícil. A gente pega o boleadorzinho aqui, ó. Precisa se matar, né? Bom, e aqui tem o nosso flipbook e o nosso mini álbum finalizado. Vamos lá. Vamos lá. Beijoquinhas e até o próximo vídeo.